Vamos lá, então. Bom dia. Obrigado pela participação. Acho que todo mundo já se acomodou. Quem queria chegar já se sentou. Bom, prazer, então. Meu nome é Geraldo. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o Common Voice, que é uma campanha da Mozilla para coletar vozes. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que está por trás desse projeto, o que tem de novo para esse mundo open source aí, e como que essa tecnologia, como que todo esse ecossistema que a Mozilla está criando em volta dessas tecnologias de reconhecimento de voz pode impactar o seu projeto, como que você pode utilizar as nossas tecnologias também para melhorar o seu produto no futuro, e saber também como que está funcionando o progresso do nosso trabalho, que na verdade está bem no início. Então, como eu já falei, meu nome é Geraldo, eu sou desenvolvedor front-end, eu trabalho com várias outras coisas, e na Mozilla eu também fiz parte, recentemente, faço parte, na verdade, da campanha de engajamento do Common Voice, e por isso que eu estou vindo aqui falar um pouco com vocês, depois a gente pode conversar mais, talvez, algo mais técnico, especificamente, para a plataforma de vocês. Nós temos aqui também uma... Ali na área de comunidades, nós sempre estamos por lá, você pode nos identificar com as camisetas dos produtos da Mozilla, estamos em quatro, cinco voluntários, em média. Então, por favor, converse com a gente durante todo o evento, a gente está até o final do evento. Ok? Bom, e quem que é a Mozilla? A Mozilla é nada mais, nada menos que a Organização Sem Filos Lucrativos Norte-Americana, e ela atua globalmente. Todo mundo aqui já utilizou algum produto da Mozilla? Levanta a mão. Todo mundo já utilizou? Então, a Mozilla tem os produtos que a gente chama de produtos Firefox, que são os nossos browsers todos. Hoje, atualmente, a gente tem o Firefox para desktop, para todas as plataformas, na verdade. A gente tem o Pocket também, que foi recentemente comprado pela Mozilla, em breve será open source. A gente tem uma série de outros projetos que são desenvolvidos em volta desse ecossistema, para apoiar os produtos da Mozilla, e para apoiar depois todo mundo open source também. Ok? Além disso, a Mozilla também, a Fundação Mozilla desenvolve uma série de projetos com foco em saúde da internet recentemente, está mensurando, apoiando organizações e movimentos que atuam diretamente na área política também, para garantir que a internet seja aberta, seja acessível e seja um recurso global. Então, hoje a gente vai falar sobre o Deep Speech, o que é esse projeto da Mozilla, que é a base, o fundamento, do porquê que a gente está iniciando o Common Voice. Depois a gente vai falar também sobre o Common Voice em si, o que é essa campanha, como que ela funciona, como que você pode contribuir. A gente vai falar como que você pode usar os recursos, que essa campanha também já está sendo, os recursos desenvolvidos, gerados por meio dessa campanha. Depois a gente vai falar como que você pode contribuir, como vocês conseguem contribuir usando o celular de vocês, usando o desktop, enfim. É uma página web, basicamente. Depois a gente vai abrir para as questões e, por fim, eu vou ficar aqui para a gente poder conversar e ir lá na área de comunidade. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o Deep Speech, eu queria falar por que será que a voz é tão poderosa. Eu digo que a voz é extremamente poderosa porque, primeiro, a gente não precisa de escrever alguma coisa. Se a gente precisa, por exemplo, se você tem um dispositivo, se você vai trabalhar com IoT, por exemplo, você permite que você desenvolva uma série de dispositivos sem a necessidade de um teclado, de uma ferramenta em que você tenha que fazer um input, de modo geral. Do outro lado também, essa tecnologia de reconhecimento de voz. A voz é poderosa porque a gente também pode permitir que as pessoas desenvolvam tecnologias mais acessíveis. Então, se a gente for falar de acessibilidade aqui, a tecnologia de reconhecimento de voz vai ser um tema contundente, digamos. E outro ponto também é que as tecnologias de reconhecimento de voz, uma vez que elas são implementadas nos produtos, elas tornam, de modo geral, os produtos mais humanos, mais próximos das pessoas, mais próximos da nossa vida real, digamos, mais orgânico. E por isso, então, a fala é tão poderosa e por isso a gente vai implementar isso cada vez mais. E a gente vai ver muitas organizações implementarem isso no nosso dia a dia, nos nossos dispositivos, como uma opção. Mas, alguém aqui já trabalha com reconhecimento de voz, alguma tecnologia relacionada? Open source? Alguém trabalha? Não? Não, né? Hoje, se a gente for iniciar alguns projetos, principalmente se a gente for falar de trazer tecnologia de reconhecimento de voz para os nossos projetos de open source, a gente vai ver que existe um monte de coisas proprietárias aí. A gente vai ver algumas extremamente controladas por grandes empresas que cobram um valor muito alto para utilizar, outros que não cobram, mas você fica dependente do ecossistema deles. Então, assim, pode ser fácil fazer com muita coisa proprietária, digamos, onde você não vai ter tanto controle, você vai depender de uma organização, da forma com que ela desenvolve o ecossistema dela, a forma de funcionar o padrão do ecossistema dela. Mas se a gente for fazer algo extremamente open source, ou, por exemplo, colocar uma tecnologia de reconhecimento de voz no seu projeto open source, eu confesso que isso vai ser um pouco impossível para você. Atualmente, vai ser bastante impossível fazer algo com extrema qualidade. Mas por quê? Por que será? A gente tem ali algumas das barreiras. Então, primeiro de tudo, para que a gente possa desenvolver esse sistema de reconhecimento de voz, a gente precisa treinar esse sistema. mas a gente está falando de deep learning, a gente está falando de machine learning, ok? Só que onde a gente vai encontrar tantas vozes, tantas transcrições disponíveis a ponto de a gente treinar um sistema muito bem, um sistema que funciona, um sistema que possa reconhecer vozes do mundo inteiro, praticamente? Será que isso é muito fácil de achar hoje? Será que a gente dá um Google ali e a gente consegue achar uma coleção enorme de vozes e transcrições delas? Aberto, open source, que eu possa colocar no meu projeto? Difícil, né? Alguém tem ideia, alguém sabe onde eu posso encontrar isso? Estamos precisando. Outro ponto também que é uma barreira para a gente implementar sistemas de reconhecimento de voz nos nossos produtos open source, é as plataformas, as engines, ok? Que vão reconhecer isso, que precisam ser treinadas. A gente tem uma série de problemas também com isso. a gente não encontra tantas opções e às vezes aquelas opções que você encontra não necessariamente servem para você para o projeto que você está desenvolvendo. E depois, a gente percebeu também que falta um ecossistema que incentiva, comunidades que incentivam, que desenvolvem, que pesquisam, que lançam uma diversidade enorme de produtos, iniciativas, onde todo mundo pode aprender, pode construir, pode explorar, pode participar. Então, tem esse problema também. Quem desenvolve reconhecimento de voz hoje, de simples, de fala, etc., são grandes empresas, produtos fechados, e elas conseguiram desenvolver tudo isso de forma, digamos que, mais ou menos gratuita. Apesar, se você ver, tem muitos sistemas operacionais que eles gravam a nossa voz e a gente inclusive permite durante a instalação. Então, eles nem precisaram fazer igual a Mozilla, lançam a campanha e as pessoas doam sua voz. A gente faz ali enquanto o usuário usa o produto mesmo. Então, a gente percebe aqui nesse panorama que não é fácil desenvolver reconhecimento de voz hoje, só para quem tem muito dinheiro. Ok. E aí, qual que é o objetivo da Mozilla com tudo isso? A gente quer, na verdade, disponibilizar essas tecnologias, um ecossistema de tecnologias, open source, onde todo mundo pode utilizar, pode implementar no seu produto, pode melhorar o seu produto, também utilizar nos nossos produtos da Mozilla, porque não? A gente precisa disso também. É por isso que a gente começou a trabalhar dessa forma. E o diferencial é que na Mozilla a gente não vai construir um ecossistema para a gente, só para a gente utilizar nos nossos produtos, uma coisa que só funciona para os nossos produtos. Não, a gente está falando de padrão aberto, a gente está falando do open source, onde todo mundo vai poder também implementar isso nos seus ecossistemas, nos seus produtos de modo geral. Então, isso que é muito legal, na Mozilla você vai encontrar isso por padrão em todos os projetos que a gente desenvolve. Isso é pensado não para implementar só no Firefox, nos produtos de Firefox, em produtos e projetos específicos de tecnologias da Mozilla, mas sim para o mundo open source. Ou seja, todo mundo, se o cara desenvolve um aplicativo de banco ele pode utilizar isso ou a Mozilla pode utilizar isso no Firefox, etc. E o Deep Speech, essa equipe na Mozilla, ela trabalha com essas três áreas, basicamente, que eu falei. Então, coletar dados, coletar vozes, coletar recursos em que a gente possa treinar máquinas, depois a gente está falando sobre como que a gente pode desenvolver plataformas, engines, etc., etc., e que a gente possa treiná-las para que elas possam funcionar e se integrar aos nossos sistemas de forma também open source. E depois a gente está falando sobre criar um ecossistema, criar uma comunidade em volta disso. Então, esse time está começando, ele já tem há muito tempo, na verdade, mas só agora a gente conseguiu colocar essas coisas para fora, depois dos experimentos, de muitas fases betas, alguns testes, e a partir de agora a gente precisa colocar isso em produção. E aí a gente vai precisar de treinar esses sistemas. E aí a gente tem o Common Voice, a gente lançou uma campanha onde todo mundo pode doar sua voz, e aí eu vou falar como que ela funciona. Então, o Common Voice, nada mais, nada menos também que é uma campanha, tá bom? Então é um site chamado Voice, vocês podem acessar voice.mozela.org, e a gente vai ter algumas dinâmicas lá, uma plataforma super simples, roda no browser de vocês, em qualquer browser, e o que é muito interessante é que ali é uma forma muito simples de você contribuir. Então você seleciona o seu idioma, já está disponível em vários idiomas, o português do Brasil vai chegar em breve, tá bom? Depois eu vou até falar um pouco sobre essa questão do idioma, das variações, por exemplo, a gente fala do português do Brasil, mas quantos dialetos a gente tem, quantas formas de falar a gente tem, isso também impacta bastante, aí eu vou falar como que a gente está tentando descobrir e pesquisar como que isso funciona no mundo todo. E aí é bastante interessante, aí você pode acessar o site, escolher o seu idioma, e aí você vai ter, então, as frases para você falar, e o sistema vai gravar e depois vai enviar isso. Aí depois que isso acontece, depois que todo mundo doou, em uma base regular aí, por exemplo, mensal, a gente vai lançando regularmente esses arquivos de áudio, então a gente vai pôr isso no repositório, certo? Depois a gente vai lançar as transcrições e os áudios, tá bom? Então você já pode, inclusive, baixar tudo que a gente conseguiu coletar até hoje, tá bom? Então isso é muito legal, se você já quiser começar a desenvolver, fazer alguns testes, aí o que a gente já tem hoje vocês conseguem baixar, tá bom? E aí com um conjunto desses dados, a gente consegue treinar os sistemas de voz para texto. tá bom? Que a gente chama speech to text, to text, ok? E aí a gente pode também, garantindo com uma plataforma que a gente criou que é a Common Voice, por exemplo, ela tem uma forma de funcionar. Então, por exemplo, as frases ali, a forma com que as frases são desenvolvidas, a forma com que os áudios são gravados, o tempo que é gravado, por exemplo, o tamanho da frase, ela foi feita pensando na qualidade. Então, por exemplo, a gente não pode colocar uma frase muito grande onde a gente vai ter um problema depois na hora de colocar isso em produção e de treinar os sistemas. Então, tudo isso, digamos assim, que foi combinado, integrado. Então, a gente, por exemplo, as falas, elas são feitas em até 10 segundos, por exemplo, e as frases também foram feitas para serem faladas até 10 segundos. Isso vai permitir que a gente garanta o compliance lá da nossa plataforma que vai fazer a engine depois, que é a nossa engine. E aí, com isso, a gente garante a qualidade de produção. Eu não vou falar muita questão técnica daqui, até porque eu não pesquisei tanto sobre como funciona a plataforma que está sendo desenvolvida agora. Ela é desenvolvida com base em outros projetos open source também. Mas é muito simples. Aqui a gente tem o usuário que ele vai lá e doa a voz dele. A partir do momento que ele começa a doa a voz dele, ele vai ter também a possibilidade de analisar os áudios de outras pessoas também e falar esse áudio está ok, esse áudio não está ok. Então, ao mesmo tempo que você pode contribuir doando a sua voz, você pode falar ah, sim, esse áudio está ok, pode ir, então ele é um áudio válido, então ele, digamos assim, que ele entra para a produção a partir de agora, ele entra no nosso repositório, depois que um usuário atestou, ou se não, não, aí ele não entra no nosso repositório. Então, quando você doa a sua voz, ele não vai direto para um repositório. Outros usuários também podem ouvir o seu áudio, podem ver a transcrição e falar se é ok ou não. Ok, aquele áudio não tem nada a ver, não é daquela forma que se fala. ok? Então, a partir disso, depois de validar esses áudios, então, a gente vai entrar, é enviado para um repositório aberto, depois desse repositório a gente consegue treinar as máquinas lá. Tá bom? E aí, é um outro procedimento, é um outro ecossistema que eu ficaria assim, umas horas aqui, explicando como que isso funciona. Essa engenha, ela está sendo desenvolvida, tem no repositório da Mozilla no GitHub, tá? Vocês podem abrir e ver a parte toda, e depois eu vou falar sobre essa questão técnica, vocês podem encontrar tudo, mas é bem legal, já tem algumas API's, é feito com TensorFlow e algumas coisas que o Baidu já criou open source, bem interessante, já tem o uso de vários projetos, ela foi construída com base na experiência de vários outros projetos open source também. Ok, e aí, Geraldo, vamos começar a doa voz? Então, bora lá. A gente tem aqui o ciclo de doa voz, ele é bem simples, tá bom? Então, você vai acessar o voice.mozilla.org, vai selecionar o seu idioma. Ah, Geraldo, eu falo mais de um idioma, eu posso fazer outros? Pode, pode fazer outros também. Ah, Geraldo, eu falo italiano, eu posso fazer o português italiano? Pode fazer o português italiano? Não tem problema nenhum. Tá bom? Aí, depois você vai poder gravar, começar a gravar, você lê aquela frase que está lá e fala. Ok? Depois você pausa e aí você envia a sua voz. Depois você tem a oportunidade também, em seguida, de revisar outras pessoas, as contribuições de outras pessoas também que já gravaram, como eu já tinha falado. Depois você envia suas revisões e esse ciclo ali começa novamente, tá bom? Cada ciclo, você pode fazer cinco gravações, por exemplo. Depois você reinicia esse ciclo, mais cinco gravações, ok? e aí vai. Aqui, eu fiz um videozinho da plataforma para que vocês possam ver como funciona. Ok? Então, ali eu escolhi o idioma, eu disse que eu quero começar e aí, já tem uma frase ali, eu li e comecei a falar. Pausei, foi para a próxima. Falei, pausei, vou pausar agora e vou para a próxima. Vou pausar e vou para a próxima. E aí, ao lado também, você consegue regravar, tem as opções para você regravar, excluir aquele áudio, não quero que ele vá, porque não tem nada a ver, depois você envia suas contribuições. E o que é mais legal é que os dados que estão coletados são mínimos dos usuários de modo geral. Ok? Aqui você vai poder revisar, tá bom? Então, você dá play, você ouve o que a outra pessoa falou e aí você clica sim ou não, tá ok ou não tá. Em ciclos de cinco áudios também. Ok? Bem simples, né? Super simples de doar a sua voz. E para o celular, a gente tem um, ele é responsivo, então não tem problema nenhum. Deixa eu ver o... Ah, pegou o vídeo na tela inteira. Isso. Então, como que você pode começar? Voz.mozela.org do celular de vocês, fique à vontade para gravar muitas vozes hoje, pelo menos para quem tiver pouco tempo gravar pelo menos uma voz, né? Um ciclo aí de voz para nos ajudar. Aí você fala, Geraldo, perfeito, eu não vou ter tanto tempo, mas na verdade eu sou desenvolvedor e eu quero utilizar essas tecnologias que a Mozilla está fornecendo, na verdade. Esse é o meu objetivo. Então, vamos lá, como que você pode descobrir esse ecossistema todo. Ok? No voz.mozela.org você tem lá uma página de data sets. Esse data sets é super interessante porque você já pode fazer ali na hora o download dos arquivos de áudio que a gente já gerou por meio do projeto. Mas vai aparecer outros projetos que a Mozilla já encontrou no mercado também que gravaram algumas vozes, mas elas não são suficientes. Mas você vai poder baixar por meio da plataforma também ver os links para baixar outros áudios de outros projetos que chegaram a fazer algo parecido com o Common Voice e que tem um banco de dados de voz. Isso é muito legal. Tá bom? Então, no voz.mozela.org você pode gravar, você pode revisar, pode fazer download do DDSET também. Ok? Ah, Geraldo, ok. Eu quero saber mais como funciona essa engine da Mozilla porque aí no futuro eu quero implementar no meu projeto. Tá bom? Lá no GitHub você procura a organização da Mozilla e procura o repositório Deep Speech. Tá bom? É bem simples e vocês vão encontrar muita coisa lá. Ah, Geraldo, legal. Encontrei o GitHub da Mozilla, encontrei a plataforma lá e aí, como funciona isso? Cadê a documentação? As APIs, os papers de pesquisas que vocês já fizeram no mercado também, principalmente. Ok, você pode acessar o nosso blog de research, tá bom? Que é o research.mozilla.org e aí vai ter a opção lá Match and Learning. Vocês podem conhecer inclusive nesse blog várias outras tecnologias que a Mozilla está desenvolvendo, está pesquisando, está, enfim, descobrindo. tá bom? Então, é bem legal. Você vai encontrar vários lá e vai encontrar o Match and Learning, a área de Match and Learning da Mozilla, onde vai falar como que a Mozilla está lidando com isso. É onde você vai encontrar o Wiki, o Paper, a API, a documentação dos projetos todos que estão sendo desenvolvidos. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Ok. Muito tempo. Ok. Vocês querem, alguém que tem dúvidas, vamos partir para as dúvidas. Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma coisa? Bom dia. Me interessei muito pelo repositório do Deep Speech, porque a gente tem um projeto lá na instituição em que eu trabalho, projeto de extensão para gravação de audiolivro para cegos. O nosso objetivo para o ano que vem é construir um aplicativo com pesquisa por voz, para que o cara possa usar o celular e escutar os livros. E aí a pesquisa tem que ser por áudio também. Ele tem que falar, procurar o livro que ele quer por áudio. Nesse nível que eu quero, eu posso usar esse tipo de material de vocês? Sim, você pode usar. Fica à vontade para usar tanto em projetos do seu pensor e seus projetos proprietários. Uma coisa interessante aqui é a licença, principalmente. A nossa licença é aberta também, então você pode utilizar em todos os projetos que você quiser. A gente teve uma preocupação e foi um trabalhão, na verdade, fazer isso, porque para a gente poder chegar ao português, por exemplo, no Common Voice, vai chegar em breve, a gente precisou escrever mais de 3 mil frases. Então, pense aí, 3 mil frases com uma variedade enorme de formas de falar, de tons, de palavras. E o mais importante, a gente não pode usar conteúdo proprietário. Por exemplo, eu não posso pegar um texto da BBC e falar, nossa, vamos coletar essas frases de forma bem rápida. A gente não pode fazer isso porque é proprietário. Então, a gente usou, teve que criar ou pegar coisas de domínio público, que é um outro problema também, porque se você for pegar algumas coisas de domínio público que são muito antigas, já está com português que não dá mais para você utilizar. E aí, enfim, tem uma série de problemas. Então, essa parte é muito legal, você pode ficar à vontade para usar no seu projeto, a nossa licença é open source, e tudo foi desenvolvido para ser open source também. Dúvidas, comentários, que é vontade. Sobre essa questão do domínio público, não sei se vocês pensaram, mas, por exemplo, todos os áudios da Câmara dos Deputados, elas são transcritas e elas são de domínio público, assim como eles têm áudios das leis brasileiras, todas transcritas e são de domínio público. A Constituição brasileira, você tem tudo em áudio e tem em texto. Assim como a própria sessão ao vivo da Câmara, nos sotaques dos deputados de todo o Brasil e é tudo domínio público. Você falou da BBC, não poderia ser usado esse tipo de informação para otimizar o processo? Eu sei que também nos Estados Unidos a CSPN lá, que seria a nossa TV câmera de lá, também é domínio público e a transcrição do áudio das câmeras deles. Acredito que em vários países deve ter coisas semelhantes. Sim, sim, boa pergunta. É um tema longo e, na verdade, a gente está sendo conduzido em uma pesquisa agora exatamente para entender as diferenças de falas nas regiões do país, primeiro, e depois, dentro dessa pesquisa também, a gente está tentando mapear quem são os maiores players de broadcasting, por exemplo, no caso da própria TV Câmara ou, no caso das grandes emissoras daqui do Brasil, para que a gente possa tentar fazer mesmo uma parceria para automatizar esse processo. Não é algo simples ainda assim. Vai precisar de muita conversa, muita parceria e etc. Mas foi interessante o que você falou. A questão da TV Câmara, porque não necessariamente a gente consegue utilizar isso de forma tão fácil. Porque a gente precisa, primeiro, de áudio de até 10 segundos, como que eu posso te dizer, que sejam concisos. Então, por exemplo, você não pode cortar áudios diretos de 10, 10 segundos e transcrevê-los. Não vai fazer sentido para a máquina entender. Então, eles precisam, de fato, passar por uma curadoria. É uma frase que terminou, ela tem ponto no final, esse ponto foi, de fato, falado. Você conseguiu falar a frase de forma não tão rápida assim, por exemplo. Então, isso é um pouco complicado, porque aí também a gente não consegue garantir o compliance na hora que a gente colocar no machine learning. Então, assim, a gente pode utilizar sim, não tem problema nenhum, mas é isso. A gente vai depender ainda daquela curadoria para garantir a nossa qualidade na produção depois. mas é feita uma série de pesquisas para a gente entender quais são os jornais, os maiores players mesmo de mídia, para que a gente consiga fazer uma parceria. Isso está sendo feito no mundo inteiro, inclusive. E, em breve, talvez, a gente tenha algumas novidades interessantes. Acho que tem mais uma pessoa. A identidade dos doadores, a privacidade é preservada? Sim. O mínimo de dados é coletado sobre a demografia da pessoa. Você não precisa fazer nenhum login, isso é muito bom. Então, o seu navegador não será, como que eu posso dizer, rastreado. A gente não vai coletar as informações do teu navegador também. A gente precisa saber a sua localização, de onde você é, tá bom? E gravar seu áudio, basicamente. Então, essa é uma parte muito legal porque a gente não explora assim como outras organizações grandes estão fazendo por meio do Android, por meio de sistemas operacionais que a gente vê no mercado, em que você está ali, e eles dizem que estão testando um sistema que pode coletar a tua voz de forma gratuita e ainda coleta mais um monte de informações. A gente coleta só aquilo que, de fato, é necessário, que é onde a pessoa mora, basicamente, não a geolocalização completa dela, mas, por exemplo, o país e a região é algo importante para a gente. Então, a privacidade da pessoa é extremamente preservada, levada muito a sério nesse processo, até para a gente evitar problemas futuros. e, ao mesmo tempo, talvez a gente precise fazer algumas adaptações nisso, porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão da realidade do Brasil, por exemplo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala muito Bahia, a gente fala um jeito diferente de falar, no Nordeste, a gente fala outro jeito de falar, em São Paulo, a gente fala de outro jeito, aí lá em Goiânia, a gente fala de outro jeito também, em Minas. Como que a gente pode resolver esses problemas? mas é um desafio que faz parte da nossa pesquisa para entender como que a gente pode resolver isso, de modo geral, que a nossa plataforma possa contemplar tudo isso, possa entregar uma qualidade muito boa. Então, talvez no futuro, a gente precise também aumentar, talvez, a coleta de alguns dados. Mas a privacidade do usuário, de modo geral, será extremamente preservada. mais comentários, perguntas, alguém gostaria de falar do seu projeto? Não? Bom, é isso, então, fica o convite para que vocês cheguem lá na nossa mesa, conversem com a gente, doem sua voz, tá bom? Doem hoje sua voz, ajudem o nosso projeto. Ah, ok. Passou do horário, mas vai, né? Uma última pergunta. Isso que você mostrou, a maneira de eu contribuir com o Common Voice, vocês têm uma plataforma aí, que tu mostrou um vídeo e tal, isso é aberto também? Eu posso baixar esse código e utilizar? Reutilizar? Isso. Sim, o site também é aberto. É tudo aberto. Vocês podem encontrar lá no GitHub da Mozilla. A Mozilla, ela usa o GitHub, atualmente, para versionamento dos projetos e também pela questão pública mesmo e transparência dos projetos da Mozilla. Então, você pode encontrar lá o código do Common Voice, Deep Speech. Eu recomendo que vocês acessem o blog de Research da Mozilla, tá bom? Que é o Mozilla Research. E aí lá vocês vão encontrar muitos links para tudo, o Common Voice, Deep Speech, toda a documentação do projeto. Mais pessoas? Não? Então, obrigado, galera. Obrigado pela participação e a gente está na nossa mesa, quem quiser conversar. Obrigado.